Corres do meu jardim! No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês dois itens que eu consegui me dar de presente para melhor fazer os vídeos. Os vídeos aqui do canal... O carro da merdura chegou agora na hora do vídeo, o carro do ovo! E sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sirlene Briaza e quero compartilhar com vocês aqui dois itens para melhor fazer os vídeos do canal. Vem comigo que eu vou te mostrar este lindo tripé. E o outro é um lindo... Ui, Paz e Caifa! Leme, Cristo! Oi! Deixo! Pausa, gente. Vou ter que descer. E o outro é um lindo microfone. Eu ainda não sei como é que usa, né? Vou aprender mexendo. Vou ver como é que vai. Desculpa aí a interferência que aconteceu, mas eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês. Voltei, 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 recapitulando, né? É porque imprevistos acontece, né, gente? Eu, aqui nesse ambiente, geralmente, onde eu faço a maioria dos vídeos, é também o meu trabalho. Então, em toda hora, em toda hora dá certo fazer as filmagens, né? Eu escolho os momentos de folga, os momentos de descanso, para estar dedicando a fazer os vídeos. E como eu já tinha dito no início, eu vou mostrar para vocês dois equipamentos que eu comprei para estar utilizando, para me auxiliar na gravação dos vídeos, porque eu vivo pendurando o celular nas panelas, nos armários, nas árvores. Foi pendurando o celular na árvore.